Essa é do Gustavo Lima, eu não iria, essa vai pra todos que seguem meu fã mundo De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora, se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se você fosse eu não iria, não dá pra esquecer, e quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim, chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora, se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se você fosse eu não iria, não dá pra esquecer, e quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria, eu não iria, melhor ficar assim, chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Essa é pra tocar em todos os paledões, de me esclaguear, valeu meu parceiro Meu parceiro, ela é Nilson Divulgações, Salão Pro Bahia, e meu parceiro é a Divulgações Central Se você fosse eu não iria, não dá pra esquecer, e quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim, chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim É Maurício Souza, a pegada do Arrocha Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada, que dorme em cama separada Que dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Só fando aí que eu canto daqui A rocha com nós aí, Júlio da Metalúrgica Um abraço, nenenzinho do salão Salão do Beira Rio Tamo juntos, meus parceiros Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Garfunela o cabelo, finge o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo, pra ver se o batom vai me emburrar Eu posso ser fiscal no seu olhar, nem precisa pagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me enfrenta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me enfrenta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Um beijão pra minhas fãs, Adriele Ferreira e Vanessa Brito Beijão meus amores, essa é mais uma do meu repertório Um alô pro meu parceiro, é disso que dá cada em minha bandeira, hein pai Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Esse aqui é o Maurício Souza A voz romântica do Arrocha Pra você se apaixonar Essa é mais uma do meu repertório Respeita o nosso fim E vamos lá Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares, no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Um grande abraço para os meus parceiros Galeguinho e galegão do salão Salão profira, hein? Que canta aí comigo assim É que só de imaginar você Nas preliminares, no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Não te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim E vamos dançar Com o Maurício Souza Essa vai pra você, Júnior Estude o antelão da alma Aquele abraço É que eu não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha um cu destruir Deixa pelo menos o meu coração Não te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Ei, modão Essa é mais uma do meu repertório Bora comer a água Que é mais ou menos assim, hein Lá se vai mais uma noite Tô aqui virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Esse mama Vamos curtir, vamos comer a água Tinha e sonhar Essa rapa é você, tô bem-vindo O ano inteiro direto Se vai Lá se vai mais uma noite Tô aqui virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata Eita mata Eita mata Eita mata